e agora a gente vai bater papo com um dos grandes destaques desse campeonato Forever que já tive o prazer de conversar com esse garoto ele simplesmente um abismo jogando qualquer coisa que jogue e agora Forever, cara que prazer ter você aqui depois de um show que noite sua hoje foi simplesmente maravilhoso te ver jogar parabéns pelo título obrigado, velho, nossa sempre é bom estar aqui, né muito bom mesmo a gente deu o máximo aí pra chegar aqui eu vou fazer a primeira pergunta e eu quero saber de onde saiu esse negócio de montar um time com o Nilext e com o GPG se tu descobrir mano, tu me diz, porque eu não sei também pô, mó resposta genérica do Forever Itch olha aqui quem tá na voz de fundo bom demais e aí, tudo bem, rapaziada? tô em êxtase aqui o campeonato foi da hora acho que esse time foi de última hora não foi o Forever Itch foi de última hora por isso que eu tô falando foi muito inesperado eu tava tipo mano, eu não vou jogar mais campeonato tão cedo daí do nada vocês me mandaram mensagem pô, vamos jogar a Forever Itch pô, bora, velho na hora o GPG me mandou mensagem no Zap falando, ô, você vai jogar o Campo da Activision eu falei, vou só que eu tô sem time aí inicialmente era aí o GPG aí o Forever entrou depois que eu pensei pô, tem que tirar esse cara do banco né, mano o cara tá aposentado aí com 20 anos nas costas não é possível menino novo ainda, pô já tá aposentado menino novo tem que jogar tem que jogar mandei mensagem pro GPG hoje falando sobre esse trio que surpreendeu, né quando apareceu na tela falei assim caramba, velho completamente diferente mas que faz todo sentido o Forever é um excelente sniper faz um suporte cabuloso tem uma visão de jogo, né aquela parte do scout de marcar a Dakal que já tinha já tinha uma comprovação, né ali no time da Just junto com o Paranga e o Monstrão e o Nino e o GPG discutivelmente aí um dos dois dos melhores trocadores do cenário mecanicamente me chama atenção inclusive o Nino pela mecânica no mouse teclado o GPG pela mecânica no controlão então, parabéns, né fez todo sentido um time que tomara que continue por mais torneios aí encheu os olhos da torcida também e a minha pergunta é esse torneio de Mini Royale caiu como uma luva pra vocês no estilo de jogar? Ah, tipo pra mim, velho a gente o último campeonato que eu joguei aquele campeonato da Dell, né foi um campeonato que eu gostei do estilo Mini Royale apesar de ser muito correria mas a gente já meio que já tinha um molho assim do que fazer tanto nós três, né todos nós jogamos e cara, é um estilo de jogo eu vou te falar bem randômico viu, velho é um estilo de jogo é muita sorte envolvida nesse estilo de jogo na minha opinião então, tipo tu tem que pensar muito rápido é, dá pra minimizar os erros assim mas é difícil, é difícil porque o jogo ele é muito rápido então você tem que errar muito muito pouco, tá ligado? então quem erra menos fica bem, tá ligado? eu acho que na primeira partida ali a gente já começou bem a gente já garantiu a win e a gente foi com o momento assim, ó acho que eu, o GPG a gente, quando a gente já encaixa o primeiro game a gente já vai já surfa na onda e é isso mas o Mini Royale é um estilo engraçado assim, bem exótico o engraçado é que tipo, tu não pode perder uma fight no começo porque tu não tem Gulag e abater a primeira safe já era e aconteceu até isso comigo que eu morri e falei, mano Renato, vou voltar no Gulag vou ganhar quando eu vi já não dá mais pra voltar, tá ligado? é complicado, velho é bem complicado esse modo, mas é muito legal esse modo Mini Royale ele é acelerado vocês já falaram e tal mas e o dia de ontem? como foi? ontem a gente jogou o modo normal, né? e aí, como que foi? valeu pro entrosamento de vocês e hoje tava um pouco mais fácil de jogar ou não? na minha opinião eu acho que ontem a gente viu como é que a gente ia jogar tipo, ontem a gente nunca tinha jogado junto eu nunca joguei com o GPG eu acho que com o 9 eu nunca tinha jogado nem brincando, tá ligado? tipo, a gente nem chegou a brincar junto nem public match o GPG eu tinha jogado uma vez tipo, uma horinha e a gente não sabia como é que um lidava com o outro, entendeu? ali foi naquela primeira pegada ali foi mesmo pra ver como é que a gente ia se sair é, eu acho que ontem foi um bom dia pra gente experimentar coisas novas a gente foi o time que mais matou eu acho, se eu não me engano a gente tava jogando bem agressivamente acho que até hoje também a gente tem um estilo muito agressivo assim, sabe? e a gente ganhou uma só o time do Fodosk eu acho que ganhou duas só que a gente a gente disparou nas kills hoje a gente fez uma uma partida de 19 kills eu acho mas em oitavo lugar entendeu? e a gente tirou os pontos de diferença do time do Fodosk que ficou duas vezes em primeiro pelas kills então a gente é um time bem agressivo o Forever ali fica mais no suportezão e o GPG é o é o frag né o power eu acho que é um time bem balanceado ali eu acho que é o é o dream team mesmo vocês gostaram então de jogar junto a gente pode esperar aí um campeonato um próximo campeonato uma próxima disputa com esse mesmo trio ou vocês vão desfazer e vai cada um arrumar um outro trio e não sei o que ninguém sabe ninguém sabe o GP tá montado eu queria saber a opinião dele é ele tá montado mesmo aqui no Discord eu tenho uma dúvida Neves diga o que você tem de badasperna? badasperna cadeira pô não mano inext no fluxo mano ele mandou essa a terceira vez que ele já manda essa ele não para esquece é isso que eu tenho de badasperna sim o pior de tudo é que eu não sei a piada pergunta de novo o que você tem de badasperna? Neves no fluxo é isso é isso vamos vamos agora que eu aprendi tá só começando tá só começando tá só começando mas aí ô Nino como é que é em estrear um campeonato com uma camisa nova uma nova casa e já sair com o título como é que como é que fica esse pensamento aí porque eu já ouvi você falando nas redes sociais que a intenção é ir pra fora é ir pros Estados Unidos disputar campeonato lá a situação é essa mesmo ou não? cara a intenção é essa eu acho que ganhar esse campeonato foi bem gratificante porque pô a rapaziada do do fluxo tem uma base muito grande no free fire né que a galera já conhece e eles me abraçaram de um jeito assim tão caloroso e eu vi a rapaziada aqui no chat véi é tentou spamando o chat da roxinha tomando o coração lá do coxo é esse título foi pra agradecer mesmo o carinho da rapaziada e entrar com o pé direito né na organização e é isso obrigado aí todo mundo que torceu tamo junto ah eu quero tirar uma casquinha também né eu sou muito fã dos três Nininho sabe disso sou grande fã dele a longo prazo espero que vocês continuem juntos pelo menos mais um torneiozinho aí para a nossa alegria porque caramba Nininho e GPG num rush sinistro Forever fez umas umas é cauterizações bizarras foi uma delícia de narrar a gente gritava que honrava a cada bala a gente torceu muito espero que vocês continuem juntos aí pelo menos um próximo torneio aí e eu queria saber o que vocês acharam da função que vocês colocaram para cada um vocês gostaram pensam em mudar tem alguma coisa que vocês viram no trio de vocês que pensa em fazer algo diferente ou vocês porque a sensação que a gente tem de fora é que não foi assim do nada parece que vocês treinaram juntos porque é uma sinergia uma cola sensacional vocês sentiram que precisa mudar algo porque a gente sentiu daqui de fora aqui não acho que a experiência falou muito alto porque a última partida ali o Gepetto caiu no início e ficou eu e o Forever a gente conseguiu a gente conseguiu ganhar ainda a gente conseguiu segurar parecia uma sincronia braba né de anos assim mas é porque a experiência a experiência a experiência contou muito tá ligado eu já estou há muito tempo na Aintel há muito tempo inclusive a gente já jogou contra outros jogos no pub tá ligado então tipo mano já é um tempo já de experiência isso conta muito pesa muito na hora do do competitivo lobby fechado né no caso acho que cara na minha opinião não tem que mudar tipo pô se a gente for jogar outro campeonato junto não sei como é que vai ser o futuro mas é sacinho cara não tem como ter três cara que sai rushando igual um louco dando tiro bala pulando voando deslizando jogando mouse pro lado mouse pro outro teclado controle entendeu não tem como tem dois tem que ter um cara pra estar ali no apoio entendeu tem que ter um cara pra segurar ali botar uma mira falar vai vai que eu estou te ajudando entendeu porque senão não funciona mas eu acho que cara tá perfeito assim por mim tá bem top o Nine e o GP jogam muito é meio absurda e eu acho que ele só precisava mesmo de um suporte de qualidade pra estar ajudando ele a correr pro lado pro outro antes de a gente fechar eu pedi uma pergunta na hashtag batalha COD e essa pergunta do Leonardo Almeida e eu vou jogar pra vocês dois qual conselho vocês dariam pra quem acompanha vocês e tem o sonho de jogar esses campeonatos e ser notado como streamer ser notado tanto como bom jogador jogador profissional tanto como streamer na comunidade de COD cara quem que me perguntou acho que foi Ogro no último campeonato também eu vou ser breve e eu acho que a minha visão disso eu sempre falo pra rapaziada que você tem que fazer o seu não adianta você querer copiar alguém ou sei lá querer matar algum streamer postar em algum lugar você tem que fazer o seu sempre e com sinceridade sabe não adianta você querer montar também nas costas de alguém e acho que é isso e treinar muito muitas horas de jogo isso ajuda pra caramba você gostar do jogo e jogar ele todo dia sabe não adianta você jogar sei lá um dia sim um dia não quando você tá no começo da sua carreira você tem que espamar jogo espamar vídeo no youtube de dica e fazer tudo pra melhorar sua mira e movimentação e aí o resto vem posso mandar uma pra finalizar? tem mais uma pergunta Ogro? tem uma pergunta eu imagino que eu já saiba a resposta mas encurtando aqui né Galo 12 em torneios deste nível é meta ou é meme? olha ele hoje é petão Galo 12 cara não Galo 12 é cringe é cringe mano meme bem vindo gvg opa boa noite desculpa não estava em condições de falar algo ainda não estou mas estamos aí tá chorando parabéns pra caramba hein velho é nóis é nóis brigadão Ogrão Alice Neves GP um abraço forte meu velho legal legal ver vocês vencendo mas o Nino falou que é cringe e é Galo 12 o Forever o Forever não não cara Galo 12 é um bagulho assim que é fora de linha tá ligado não tem como o cara te mata tu não consegue nem ver o cara direito o cara já tá de rose é Galo 12 até a dinâmica muda um pouco a gameplay ela não fica lisa a rapaziada você fica com medo de tomar a posição do outro cara porque você sabe que se você entrar na casa você vai tomar dois tiros e morrer então a gameplay fica meio cadenciada fica meio cringe eu acho que fica feio na minha opinião fica feia a trocação fica feia a trocação mas eu usei 12 mesmo o GPG e você mesmo porque o meu show de gameplay não encaixa com o Shotgun então bater de frente com o Shotgun é só tomar mas vocês acham que deixar a 12 liberada no campeonato pra outros jogadores que gostam de jogar no estilo da 12 deixou o campeonato mais difícil pra vocês deixou o campeonato de outro jeito porque vocês ganharam o campeonato mesmo com a Shotgun liberada e vocês não são os caras que estão aí jogando de Shotgun todo dia é porque a parada assim a Shotgun é tão forte que tem gente que realmente joga muito bem de Shotgun mas tem gente que só pega a Shotgun porque Shotgun tá liberada e é forte entendi o pessoal tá usando ali não importa a situação ela vai dar dois tiros pra tu e GG acabou o jogo tem um cara ali que vai bater de frente com o Chico de 12 tem que estar de 12 pra matar ele não tem outra arma que mata muito difícil muito difícil você acaba sendo forçado a usar o armamento que você nem gostaria de usar porque ele é muito forte e se você não tiver com ele você acaba perdendo a trocação e vou te falar isso às vezes limita muito jogadores bons que tem uma mira boa a jogar com outras armas SMT que poderiam fazer muito mais diferença do que com a 12 certo? então tipo na minha opinião acho que é meio meme é Galo 12 mas se tiver nós jogamos né nós jogamos hoje muito bom dá pra se divertir dá pra se divertir da mesma forma show de bola galera é o seguinte estão perguntando aqui quem é o MVP do campeonato eu vou deixar pra vocês dois aí ó quem é o MVP do campeonato no final das contas nós temos o jogador com 17 abates 9.197 de dano nas três partidas o MVP do torneio de hoje é Ninext é é que você tem vários das pernas Ninext não fluxo yes MVP campeão MVP naquele esquema contrariando tudo e todos que diziam por aí que SMzinho deveria ser o MVP desse campeonato forever eu queria mandar uma menção honrosa pra você porque a gente acompanhou vários e vários lances seu enquanto a equipe tava avançando junto com o GPG e o Nine eles buscando as eliminações e você inclusive salvando a vida deles em alguns disparos incríveis enquanto eles estavam avançando e alguém passava pelo lado então a menção honrosa pra você também que apareceu aqui na nossa transmissão algumas vezes com balas maravilhosas GPG sabe o quanto é ensabuado enquanto eu sou fã é muito legal ver vocês três jogando juntos e foi um cara um prazer pra gente poder curtir esse campeonato com essa vitória tem uma mensagem final aí pra essa galera que torceu e curtiu vocês ah cara rapaziada só agradecer todo mundo agradecer ao Nine aí e o GP pela oportunidade tinha sei lá tinha uma lista imensa de jogadores pra jogar com eles mas eles acabaram me escolhendo então aí eu ramo fiz a minha parte eles fizeram a deles e a gente saiu campeão aí é isso mesmo rapaziada obrigado pela torcida tamo junto a galera do Nine colou aqui na live também do Flux a galera do Flux colou na live obrigado mesmo rapaziada e todo mundo que tá acompanhando aí só tenho a agradecer se pudesse dar um abraço a todo mundo vamos falar um negócio rapidão aqui o jogo é trio o jogo é trio tá e GPG e Forever se não fosse eles eu nunca queria pegar MVP MVP é simbolismo só o jogo é trio a gente ganhou como um time a gente perde como um time é isso fala GP manda as suas últimas palavras nessa transmissão de hoje vocês querem fazer eu chorar de novo para com isso aí para com isso aí mas chora não chora não chora não chora não se é kid de jogo olha lá eles não aguentam só agradecer a presença de todo mundo aí agradecer a Activision para mais um camping já fazia tempo né fica um meizinho sem Activision mas tamo de volta e é isso obrigado a todos que acompanham as lives aí seja na minha seja na de todo mundo seja no canal oficial o que for obrigado mesmo a todo mundo obrigado aos meus amigos minha namorada minha irmã minha mãe que tá aí na live também então muito obrigado a todos é isso daí é tudo pra mim é tudo que eu preciso é isso vamos pra próxima show de bola vamos pra próxima galera obrigado viu obrigado Forever obrigado Naimo obrigado GPG obrigado a todos os streamers que jogaram esse campeonato maravilhoso foi muito bom ter vocês aqui junto com a gente Ogrão Alice vocês são excelentes vocês sabem disso é um prazer estar aqui junto com vocês viu obrigado pela parceria o tempo passa rápido quando a gente tá fazendo o que a gente ama estar na companhia de pessoas maravilhosas né então eu só tenho a agradecer por esse círculo de amizades e também esse ambiente de trabalho saudável e tenho a convicção de que fizemos todos um show incrível muito obrigado pela oportunidade show graças a esses três maravilhosos a todos esses 40 times que passaram aqui esse show é pra você de casa espero que tenha gostado é sempre um honro estar ao lado desses dois maravilhosos meus companheiros de casting que já vai fazer um ano vai fazer um ano que a gente tá cobrindo torneios que a gente tá acompanhando essas feras vendo de camarote e tendo a honra de passar a emoção de cada play desse pessoal incrível que passa por aqui eu agradeço demais também a organização Activision obrigado por mais uma oportunidade eu espero que vocês tenham uma excelente noite valeu galera um grande abraço até o próximo campeonato a gente se vê a gente se vê